Bom dia, bom dia pessoal, família Santos pra vocês, ó, com mais um vídeo, chegando aqui na material de construção, vou mostrar pra vocês aí o que a gente vai pegar e qual vai ser o trabalho novo que a gente vai começar hoje, mudanças de plano, ao invés de fazer a de fora, vou começar na parte de dentro. Isso aqui é umas toalhinhas de limpar, tá vendo? Deixa eu ver alguma coisa. Preciso de uma tinta pro teto aqui, mas aqui não tem a marca que eu tenho, vou esperar então, vou comprar mais tarde. Tem esse moldinho, tem esse line. Preciso de uma lincha 220, que é fina, né, no tabulamento. Então pessoal, saindo aqui agora, peguei tudo que eu preciso, partiu, bora! Tô saindo da lousa agora. Vamos lá que tem um rapaz que vai começar com o Papai Santos hoje, ajudar o Papai Santos na pintura. Chegamos na nova pintura aqui, olha aí. Começando agora, olha as cores. Aí pessoal, chegamos na pintura aqui, ó. Dá um oi pessoal aí. Chegou aí, ó, o Cláudio, hoje, estão fazendo aqui esse trabalho, né? Quem gostou dessa cor aí? O Cláudio ficou apaixonado dessa cor, né, Cláudio? Oi! Essa cor é muito forte, vô! O coque, né, as gretas, esses rachados aí. Tava meio abandonada a casa, não tava? Um pouco, né? É, poeira demais aqui, né, ali. Parece que eles bateram muito aqui, né, ali. Olha aí, esse é o quartinho de hoje. Vamos fazer esse aqui, depois tem o outro lá, já vou começar arrumando ali. Enquanto o Cláudio faz aqui, eu já vou puxar tudo pra dentro ali. O antes e depois, pra vocês verem. Aqui o Cláudio agora tá cortando ali pra gente fazer o reparo, hein? Eu coloquei esse aqui, ó. Piso. Aqui nós já estamos trabalhando com a tinta da Home Depot. A tinta mais barata, porque o cliente, o cliente quer essa tinta, né, né? Olha aí, ó. Eu tenho o texto aqui. Então a gente trabalha conforme o cliente. Olha aí. Tudo tinta da Home Depot, que é 35 dólares. 35 dólares, 15 dólares. Então, trabalha com o cliente. O cliente quer pagar pra essa tinta, ele vai ter essa tinta. Quem me acompanha aí, sabe que eu gosto de usar. Isso aqui é maçã, né? Deixa eu descer a minha. Olha, uns preços aqui, pessoal. Isso aqui é uma marca muito boa também, o Bridget. Tô levando pro Cláudio aí, ó. Esse monstro geladinho aqui não era ruim não, né? Não, não, não. Olha essa tinta aí. Essa tinta é difícil de trabalhar com ela, né, Cláudio? É, é chafinha. Porque é um escuro, e aí tem que dar umas duas mãos. Eu já passei errado com a tinta dessa, que eu já tive que dar três mãos. Essa aí é melhorzinha. Vou te mostrar uma coisa e você vai ficar contente. Aí sim, né? A gente tá abusando aquela outra ali. Aqui, essa aqui. Essa é ruim. Essa aqui é melhor, né? Então, pessoal, olha aí. Eu tô saindo aqui agora. Vou deixar o Cláudio aqui pra adiantar, né, Cláudio? Isso aí. Olha o quarto, como que ficou. Tá ficando, né? É uma cor muito forte, mas quando eu pintar esses brancos, né? Essas janelas, esses filmes, madeira. Vai ficar muito bonito. Não é a cor que eu pintava na minha casa, mas eu acho bonito na casa dos outros. Olha aí, ó. E você, Cláudio? A dois. A mim também. Ó, o Cláudio começou hoje com a gente. Cláudio, de onde do Brasil? São Paulo. São Paulo, capital? Paulista. Paulista. Mas é de São Paulo, capital mesmo? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Olha aí. É São Paulo. O vaso você vai fechar aqui, fica escuro, né? Vamos lá. Isso aí, meu. Fechou aqui? São vermelhos na pintada. Então, pessoal, deixei os rapazes trabalhando nessa pintura. Eu tenho um outro trabalho pra olhar aqui de fazer a piso. Eu vou mostrar pra vocês aí na sequência, beleza? Então, eles estão trabalhando na pintura e eu já saí aqui. Então, pessoal, olha qual que o papai santo vai levar. Isso aqui é uma paocha, né? Olha aqui, ó. 3.400 PSI. Lavadora a pressione com motor a gás. Essa é a gasolina, né? Muito boa. Da D-Wall. O motor é Honda. Olha aqui. Garantia por três anos e a gente vai pagar nessa máquina hoje 630 dólares. Beleza? Rapaz. Você não tem ideia como que é bom você entrar numa loja, sabe? Eu tenho certeza que vocês sabem do que eu tô falando, entendeu? E poder, sabe, pegar uma máquina pesada, por sinal. Nova na caixa, assim, ó. E saber que tudo isso é fruto do seu trabalho e vai te ajudar bastante, então. E você sabe que você tá pagando o preço certo, porque uma máquina dessa aqui de 630 dólares, eu faço muito, eu consigo fazer muito trabalho com ela. Então, eu acabo tendo esse retorno muito rápido do que eu paguei. Bora lá? O revólver, né? E também uma mangueira de conexão. Minha casa nova eu já vou usar. Eu tenho uma outra, mas ela tá fraca. Então a gente vai fazer um upgrade aí. Subir, né? Cada dia a gente vai conquistando uma ferramenta nova. Eu esperei pra comprar essa máquina. Ela baixou o preço. Ela tava mais cara. Olha lá. Tá indo pra casa. Fazendo igual o Gustavo Lima. Bebê. Vai pra casa. Espera no pessoal sair ali. Sistema automático, né? Tá perguntando se eu quero o plano de 100 dólares a mais. Não quero. Pagar agora. Olha, 668 com taxa já. Só pagar aqui. Saindo aqui agora, pessoal. E vou ver se eu mostro pra vocês ela. Já tá aqui na caminhonete. Por que eu não pedi garantia? Porque a loja já me oferece uma garantia. Aqui, ó. Ela já me dá 30 dias. Tá vendo? Return policy definitions. Policy ID. 30 days. Tá vendo aqui, ó. A policy expires on 10 do 4 de 2019. Nós estamos no mês 9. Setembro, né? Então, outubro, dia 4. Faz 30 dias que eu comprei ela. Então, eu tenho até o dia 4 de outubro pra testar essa máquina. Eu tenho até dia 4 de outubro pra trabalhar com essa máquina. E se eu chegar aqui e não tiver nada com ela. Não tiver estragado. Não tiver nada. E falar que eu quero devolver. Eu posso devolver do mesmo jeito. Sem problema. A máquina não pode ter nada. Eu tenho 30 dias pra chegar aqui e devolver a máquina e pegar meu dinheiro de volta. Resumindo. Eu posso trabalhar com a máquina, fazer os meus trabalhos que eu quiser. E chegar aqui e falar que a máquina... Que eu não gostei da máquina. E só isso. Não preciso apresentar problema. Nada. Só que a gente não faz isso, né? Onde o cara colocou a madeira? Em cima do carro. A caminhonete faz falta nessa hora, né? Então, pessoal. Já cheguei aqui já. Trouxe ela pro shopping. Tá ventando um pouquinho aqui. Não sei como vocês vão receber esse áudio aí. Mas espero que esteja tudo bem. Deixei os rapazes trabalhando. Vim aqui pegar ela. Vou colocar ela aqui no meu shopping. O container onde eu guardo minhas ferramentas todas. E vou mostrar pra vocês aí. Dispensa... Essa máquina dispensa fazer teste. Entendeu? Mas eu vou mostrar pra vocês aí no decorrer dos trabalhos eu usando ela. Vou fazer pra vocês aqui o inbox dela. Mostrando todas as peças. Olha aqui. Top, hein? Olha aí. Zero bala, rapaz. Olha aí, Dilma. Olha lá. Vamos patrocinar o canal Família Santos aí. Porque propaganda eu tô fazendo demais, né? Vamos lembrar da gente aí. Aqui elas vêm com os bicos, né? Olha aqui. São bicos importantes pra... Pra lavar de diferentes aberturas. O que eu mais uso é esse amarelo aqui. Que é um padrão. E aí tem os outros. Olha aí. Esse... Bico que eu vou conectar pra vocês verem ali. Olha aqui. Tá, pessoal? Tá, pessoal. Então, pessoal. Olha aqui. A Dewalt pensou nisso, hein? Vou levantar de dois, ó. Tem essa proteção aqui também. Aqui é a parte da gasolina. Vai aqui. Essa daqui é o que eu digo que... Conexão. Conexão. Cimento tá aqui, ó. Certa. Vou pegar o outro lado. Opa. Tem assim uma pegada aí. Liga uma pegada. Conexão. Pegou os bicos. Esses bicos podem sumir, né? É padrão, né? Normal. Incluindo as peças que é possível. A única coisa, o bom dessa máquina aqui, que é a única coisa que você precisa comprar aqui, vai ser a mangueira. Que é a mangueira de quintal. E mesmo assim, às vezes, se você não quiser comprar, você não precisa. Porque todas as casas aqui nos Estados Unidos, eles têm essa mangueira que é conhecida como Garden Hose. Que é uma mangueira de quintal. Então, todas as casas têm. Eu, particularmente, gosto de ter a minha, que é uma maior. Eu dou a volta em qualquer casa regular. Então, é interessante você comprar. E uma mangueira dessa, você compra aí por 30, 40 dólares, pra você ter uma mangueira boa, beleza? Saindo aqui agora, tem que olhar um outro trabalho. Eu vou levar vocês comigo aí, beleza? Máquina dispensa fazer teste. Mas eu vou mostrar pra vocês aí. É feita a pau-washer usando essa máquina, beleza? Bora lá, então. Tchau, tchau.